Brockton vai escolher a novo secretário do PAICV para este núcleo. O presidente da Comissão Eleitoral da Conferência, Jovino Pérez, adianta os preliminares. Vou dizer, como em todo lado, esse partido tem um Conselho de Sectores na Brockton, que é liderado pela Cristina Línia Pereira. Na última reunião de Conselho de Sectores, por causa das próximas eleições que debatiam, alguns membros, acho que aqui no DBA, revitalizam esse Conselho de Sectores. Então, propôs fazer uma conferência eleitoral, para não ter uma nova liderança na Conselho de Sectores, para não trabalhar melhor com esse, depois desse Congresso, para não trabalhar melhor com esse grupo, também de Cabo Verde, para não fazer, digamos, as próximas eleições no SAMAS, mais forte. Eleições é quanto? Eleição é ainda dia 21 de junho. O local ainda tem que determinar, não tem 12 hipóteses, mas ainda nunca tenho certeza de qual desde que seria o melhor nosso objetivo. Mas também gostava de me lembrar que essa comissão tem como membros a Cristina Línia Pereira, que é a atual secretária-geral, Maria João Vasconcelos, o Francisco Assis Évora, Mário Semedo e a presidente dessa comissão eleitoral. Foi eleito naquele encontro de Conselho de Sectores, o último que houve, não é? E dia 21 de junho não tem conferência e, como sempre, não te convido alguém de Cabo Verde passar naquela conferência e o secretário-geral do partido que estava a estar conosco, é o João do Garbo, que também deu propósito àquela conferência. Mas também gostava de falar, ligado assim, que cumprida-me muitas coisas, que militantes devem ter cuidado para uma... A lista que te contei, que é a lista que está na Cabo Verde, dar a vez que não tem na Cabo Verde, que em mim tem acesso a ele, não tem várias listas de militantes lhe, feitos lhe na América, que é a lista que te contei. Quem que está naquela lista de Merca e que está na lista de Cabo Verde, eles têm que preencher esses boletinhos de inscrição para não mandar para Cabo Verde, para eles poderem ficar na dar a vez de geral de partido, para uma partida só um, para conseguir, não tem que ter aquela lista única, aquela lista única é aquele oficial de Cabo Verde. Tem gente que está na lista de linha de Merca, que está na lista de Cabo Verde, eles têm que consultar aquela lista que vem de Cabo Verde, que ainda dá-se todo o acesso, vocês podem debater comigo, eles têm todo o acesso àquela lista, se esse Castelo não é inscrito, eles têm que fazer boletinho de inscrição. Aquela é uma coisa que até pode funcionar de maneira, porque senão se cá tem direito nem sequer a participar na associação, nem ter direito a voto, que a gente vai participar e que pode votar também, que não tem nenhum valor, não é? Para já de momento, quantos candidatos é que tem? Não, a mim ainda não quer receber nenhuma candidatura, também aquele que não está a querer falar ali, para um bem-lhe mais como presidente dessa comissão, para pedir para pessoas que querem candidatar, peço para a parte dessas candidaturas, é que é obrigatório entregar já esta, para entregar quando é se quiser, mas se ela se entrega mais cedo, se pode entregar até no próprio dia da conferência, mas se ela se pode entregar mais cedo, era conveniente para não ter uma preparação de nosso programa, daquele dia mais cuidado, não é? Júlio, no PSV, que concretamente ali na América, e não só, passa por dois momentos de eleições que deixa partido bastante dividido. Um foi durante as eleições presidenciais e recentemente com eleições para novo presidente da partida, em que perfilha três candidatos, parece que as bases não estão, digamos, unidas. Valendo, eu até concordo muito com aquilo, tem uma ou outra pessoa aqui, que até entenda bem que na democracia é assim, ou a que coisa está a funcionar, naquelas presidenciais atentas, acho que realmente houve ali um bocadinho de falha de partido, não é? Lí não, lí nessa eleição nunca teve falha de partido. Houve três candidatos, um ganha, que as outras, se está a trabalhar com quem é que ganha, a mim, pessoalmente, em apoio da cara para o Filius Berto Vieira, mas hoje, não sei que o secretário-geral, tudo dia no telefone, está para o Filius João do Campo, está trabalhando nessa conferência, e insta, convido que o presidente do meu partido é Júnior Alfa da Amada, nunca estou a dizer agora, sempre há um ou outro que até compreenda esse custo, a fugir, mas o partido, o grupo maioritário, está com o Júnior. Valdir, te gostava também de falar hoje agora, no próximo dia de domingo, e este programa de sair no sábado, é logo no dia seguinte, e a gente espera que as pessoas aparecerem na Moraveza. Não tem um encontro, é que é convívio para não celebrar as eleições, para não preparar para as pessoas, fazer convívio para essa nova conferência, não está fazendo na Moraveza, está começando às 6h30, na domingo, 17h30, está vai pelo menos até 11h30, se acabar com cozinha mais, música ao vivo, jantar, 12 dólares para cada pessoa que vai, é para nós, para isso se ver, fazer aquela confusão no UNI, mesmo que esse que talvez ainda entenda bem as coisas de conferência, vá lá conviver com nós, perguntando, fazer convívio, principalmente para convívio, para não preparar para dia 21 de junho, não fazer uma coisa bonita, a mim até, Valdir Bufra, a mim sabe que tem um candidato já a preparar para apresentar essa candidatura, e parece que se calhar até no Tabá fica só com um candidato, é um candidato de muito consenso, não está a espera que não tenha, se tem mais que um, logicamente é democrático, e não está certa plenamente, trabalha com mais que um candidato, se não tiver um candidato, como não pensa que é um candidato de consenso, quem que se vai falar para não, para que crie nenhuma, enfim, privilégio nenhum de ninguém, não está a ver que, para isso é ver, mesmo para mais que não freia aquela coisa, nunca está a dividir, para isso é ver, muito difícil dividir, nunca está a formar dos três partidos, só para uma divergência entre nós, não está, resolvem aqueles problemas na casa, não está, não está, só te acompanhar, mas no dia seguinte, não está agora só acompanhar também. Perfilham-me para a candidatura ao cargo de secretário do PEN-CV para o núcleo de Brockton, João Pina Brito e Aguinaldo Montron.